Minecraft Bad Wars, só que sem o Void, sim, sem o Void, o Dark, a gente tá, tá tenso. Sem o Void? Sem o Void, sem aquele meu amigo Void que me derruba e me mata, sim, não que isso aqui não vai matar se eu cair daqui, mas literalmente a gente não tem aquele buraco lá embaixo que vai jogar a gente lá pro fim do mundo, né? Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, muito importante, cara, Bad Wars, vocês curtem muito no canal, e Dark, vamos tentar pegar diamante pra gente ficar forte, e galera, lembrando que eu tenho canal secundário de Minecraft, o link tá na descrição, vai lá conhecer, tá muito legal, muito fera, eita, que eu apertei aqui, boa, beleza? O que é que foi? Tem um amarelo vindo aqui, Dark. É, por isso que eu caí aqui, só que não, eu caí mesmo. Ai, desce aí, Marão. Tá pagando de pá, hein, Dark, tá pagando de pá que tão, hein? Ô, Dark! Não consigo ir aí. Matei. Eu preciso me jogar aqui. Matei, matei. Se mata aí, sei lá, dá saudade do Void às vezes. Dá saudade do Void mesmo. Dá saudade, que normalmente a gente já se jogaria ali e dane-se, tá ligado? É. Putz, os diamantes, é lá embaixo. Mas embaixo é onde? Não, diamante não é tipo em torre, é embaixo. Me... Não! É ali, ó. É, aí ferrou, aí ferrou. Eu já me queguei, pô. Ó, amarelo vindo, Dark, volta pra cá. Eu ia pegar diamante. Não, não vai, não. Não vai, não. Ai. Os caras... Tá vindo. Ah! Ah! Morri. Calma. Levei. Boa, isso aí. GG, vamos ganhar isso aqui, galera. Dá muito, 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 muito like. Que a parada já começou insana, véi. A gente vem aqui, boa. Eu vou comprar isso aqui, isso aqui. E let's go. Bora, tem um diamante no baú, ué. Um. Um diamante. Um diamante. Calma aí. Ó, Dark, não quer falar não dá não. Tem um azul escuro. Tem um azul escuro. Que tá querendo ir pra essa ilha. Também, meu amigo. Todo mundo vindo pra cá. Ah, morri. Tá, cuidado. Tá na ilha, tá na ilha, tá na ilha. Aê, cadê? Sai daqui. Pegou? Forgado. Opa, passou a kill ainda. É, lá. Ah, comédia. Dois diamantes, Dark. Boa. Boa. Galera, na moral, mano, que legal. Esse negócio é bem difícil, mas é legal. Calma, cuidado, Dark. Esse cara é louco. Tem void, tem um dado void. Ó, você tá pegando os oros, né, seu safado? Eu tô. Filha da mãe, tô juntando aqui. Ele tá pegando tudo. Ah, tá juntando também? Tô, então. Pega aí. Calma, bora. Vamo que vamo. Ó, tá vindo. Tá vindo, tá vindo o monstro. É dois de uma vez agora, Dark. Êêêê. Rapaz. Matei um. Ó, tá vindo por baixo. Sai dele não, maluco. Fica lá. Fica na ilha, fica na ilha, fica na ilha. Tringue não. Mas fica na ilha, tô falando sério. Esse cara... Tá bom, então. Acho que eu vou quebrar. Quebra, quebra, quebra. Calma. Quebrei. Boa. Nice. Matei. Falta levar um deles. Ô, Dark, fica na ilha. Tô na ilha, tô na ilha. Não tô, não tô. Não me assuste, não. Pera, uma maçãzinha aqui. Pegando uns itens deles aqui. Beleza. Ó, cuidado, mano. Cuidado com baixo, com cima, com tudo. Porque esses caras vêm pra todo canto, velho. Se você quiser pegar de diamante, pode ir, mano. Eu fico, tipo, meio que de olho aqui, então, por enquanto. Ó, tem ouro lá no baú. Tá, obrigado. A gente junta pra você. Boa. Espera aí, a gente vem aqui. Vamos que vamos. Ok. Tá, falta seis ouro pra você comprar o seu também. Demorou, demorou. Tá, eu tô de olho aqui, Dark. Pega de rimã pra nós, mano. Pega quatro aí, sei lá. O máximo que você conseguir. Fechou? Beleza, pode deixar. Tá, o amarelo foi eliminado de vez. A gente quebrou o amarelo e eu levei um. E aí o cara que tava vivo, eliminado. É você que tá subindo? É eu. Tá. Não me assusta, não. Ó, se você quiser, mano, eu vou dropar bloco pra você. Tá, tá aqui, ó. Dropei ali. Aqui nessa frente, ó. Aí, valeu. Bota Sharper's aí se tiver quatro. Deixa eu ver. Aí, tem três só. Puts, grills, Dark. Tem Obsidian pra comprar nesse modo, será? Será que tem? Nossa, é tipo, maluco, né? Tem, tem. A gente vem aqui. Ah, então vai ser meio complicado, hein, se os caras colocaram Obsidian. Nossa. Ó, tem ouro pra você comprar armadura no baú, tá? Ó, branco. Cuidado. Boa, matou. Tá, tem ouro no baú, viu? Se você quiser comprar as paradas, tá lá pra comprar. Tá, os brancos, mano, caraca, velho. Mano, será que tem que fazer um balde de água? Fazer MLG? Ô, louco. Verdade, né? É útil, então. É útil mesmo. Deixa eu ver quanto custa um baldinho. Custa três gold. Desculpa pra sua calça. Não. Ah, falta três ouro. Ah, tá. Aí eu não tava mudando. Se eu acertar, é MLG também, né? Caraca, o branco tá do nosso lado? Tá do nosso lado? Deixa eu ver. Tá mesmo. Tá. Botou sharpens? Bom, se ele me derrubar, eu vou tentar fazer algum MLG. Dark, eles estão com TNT ou bola de fogo. Alguma coisa do tipo. Ih, rapaz. Fala, você me segue. Fala, um vai vir aqui, só que eu tô aqui. Mata esse cara. Ou não, né? Matei. Matou? Sim. Você não devia ter matado, acho. Por quê? Ah. O que é? Ah, você tá com um slum. Ah, morri. Ele tinha com... Tava com fadiga ali. Eu ia quebrar eles. Eu ia quebrar eles. Bora, 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 bora. Cuidado, eles vão voltar. Pera aí. Meu Deus. Corre aqui, corre aqui, corre aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá conseguindo? Quase que eu quebro. É, mano. Foi tipo quase mesmo esse bagulho. Tá na frente. Quebre aí. Boa. Tô correndo aí perto de cá. Boa. Volta pra ilha, corre. Vai roubar o minério dele aqui. Nossa, sete esmeraldas. Corre pra ilha. Põe, 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 põe. Sete esmeralda. Mano, se você pegar uma esmeralda, a gente coloca obsidian, Dark. Ó o cara roxando aqui pra nós o rosa lá embaixo. Nossa. Quase que eu quero que ele tá lá embaixo. Cuidado. Mano, se você pegar uma esmeralda... Eu não tô brincando. A gente vai ficar... Uma. Tá, pros de bloco, então. Tem no baú item, ó. Cuidado, Dark. Cuidado. Toma. Pera. Ok. Vou pegar uma esmeralda lá. Tá, beleza. Uma esmeralda, a gente coloca obsidian. Uma esmeralda. Uma. Bora. Meu amigo. O Bink tá por aí dando rolê, mas ele já tem sim cama, galera. Então, tá de boa. Tenta não matar ele. Deixa ele vivo, porque ele pode ser uma isca pros outros. É. Tá ligado? Então é isso aí. Vamos ficar meio de olho assim. Cara, tá muito legal. Ixi, Dark. Você conseguiu pegar? Ai, não. Deu vermelho lá. Tá. Seguinte, eu vou... Se quiser, eu tento pegar. Ele foi embora. Bora, vai. Tá. Agora eu pego, agora eu pego. Então tenta. Peguei. Boa, atrás. Corre. Vem, Dark. Tá correndo ali. O menino Dark correndo. Eu tinha visto o Bink por aqui, por chão, viu, mano? Toma cuidado com ele. Ó o vermelho aqui. Nossa. Ah, não. Corre, Dark. Eu não consegui. Eu tô sem... Putz. Errou. Vai, eu vou me jogar pra matar ele. Corre. Ferrou, 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 ferrou. Matei. Ah, não. Peguei, Esmeralda. Ai, pegou. Ele te matou, matei ele. Nossa. Maravilha. Nossa, eu vou botar o Exidio. É. Bora. Caraca, velho do céu. Nossa. Foi insano. Peraí. Dá, tá. Comprei. Dropei. Boa. Faz machado, picareta, essas coisas, hein. Cadê as outras? Vai. Cadê as outras? Nossa, que susto, Tó. Aí. Nossa, eu jurava que eu tinha morrido com elas. Nossa. Vai, vai, vai. Coloca aí, Dark. Vai, você coloca a picareta, machado. Coloca a parada aí. Faz... É machado. Tá com... Tá com madeira aí. Meu Deus, peraí que eu precisei mais. O que você precisa? Machado. Baú. Ah, tá. Vai rápido, o vermelho tá vindo. Meu Deus. Tá sério? Tá ali, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Rosa. Tá, vai, vai. Protege, protege. Não morre, não, não morre, não. Você vai morrer com o besidinho. Vai, vai. Relaxa, matei. Matei, matei. Vermelho tá vindo. Vai logo. Meu Deus, calma aí. Vermelho tá vindo, vermelho tá vindo. Vai, vai, vai. Falta. Não, não. Tem como faltar. Tesoura. Tesoura. Ah, tá. Agora foi. Calma aqui. Vai, Darko, vai, Darko, vai, Darko, vai, Darko, vai. O vermelho tá por aqui, véi. Coloca logo. Pronto. Vai. Tudo full. Fechou, fechou. Boa, boa, boa. Pronto. O vermelho tá aqui atrás. Ali, ó. Dois aqui. Um em cima e o outro tá atrás. Calma, calma. Matei, né? Cadê o outro? Matei um. Vou matar um. Ó, o outro tá atrás da ilha. Eu vou na ilha deles, tá? Ah, já vi ele. Atrás dele. Você aguenta ele, mano? Deixa eu ver. Ah, ele tá lá em cima. Nossa. Tá, eu vou tentar prender deles. Pode ser? Pode ser, vai. Já que tá um aqui. Tá, fechou. Um tá aí, outro tá aqui. Bora. Ai. Morreu. Mentira. Não, não, não. Relaxa. Darko, pelo amor de Deus. Você é... Ai, você matou. Ah, mas ele ia quebrar a nossa... É. Tá certo. Errado você não tá, meu amigo. Desculpa, tá? Tem obsidian. Tem obsidian. Eu ferro. Ih, rapaz. Você tem picareta? Não. Morri. Droga, estão com obsidian, galera. Agora ferrou um pouco a situação e eu dropei quatro diamantes pra eles. Ah, a gente vai precisar fazer picareta de diamante e ter um haste. Calma. Quer ela neles, mano? Me tá louco, vamos. Tô indo, então. Bora. Se eu precisar comprar a espada, melhor. Ah, pega de pedra mesmo. Dane-se, vamos. Bora, 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 bora. Nossa, o Drukman desse aqui é tenso, hein. Tenso. Ó. Nossa. Cuidado, velho. Você pode quebrar nós. Vai pra um canto que eu vou pro outro. Ele é deselado do outro lado do jogo. Nossa. É. Cara, tipo assim, vai ser difícil. Ué, só tem um vermelho? What? Ih. Quitou. Quitou o outro. Graças a Deus. Bora. Ah, reconectou. Ah, não. Corre, corre, corre. Tá. Eu vou tentar ir por trás. Não mata ele, não mata ele. O outro tá na nossa ilha. Não consigo subir. Dark, você tem isso aqui? Calma, eu tô subindo. Sem vida, sem vida. Vai lá, vai matar o cara, vai matar o cara, vai matar o cara, vai matar o cara. Vai, quebra, quebra. Quebrou? Boa. O outro vai quebrar a nossa. Uh. Calma. Boa. Quer maçã? Quero, quero, quero. Tá, vou fazer tudo em maçã. Tá, quatro pra cada. Aí. Boa. Vamos que vamos, galera. Bad War sem Void não é fácil não, véi. É. Tá, Dark, temos que descer daqui. Eita, nossa, ele provavelmente tá tentando quebrar. Bora. Bora, bora, bora. Let's go. Cadê ele, hein, véi? Cadê o meliante? Bora. Mano. Ufa. Tá indo bem. Oh. Aê. Sabia, sabia, sabia. Cuidado dele jogar a sinte no chão. É. Tipo, deve estar com um stick de repulsão, sei lá. Nossa. Ele tá lá em cima? Tá. Nossa, ele vai lá. Quer ir por trás? Eu vou por frente, sei lá. É, vamos, vamos se dividir. Tá. Cuidado, mano. Se ele derrubar a nós, é a kill. Calma. Dark, Dark, Dark. Morri. Não. Ele tá mal, ele tá mal. Ele tá mal, Dark. Vai, tá aí. Vai, Dark. Vai, Dark. Boa. Yeah. Uhul. GG, galera. Fiz 12 kills. Dark fez 7. Ganhou a partida. Top do top. É isso aí.